Pindamonhangaba realiza o cadastro de cartão do SUS e o preenchimento é obrigatório, hein? Márcio Correia tem as informações. O cadastramento pode ser feito em qualquer posto de saúde da rede pública aqui de Pindamonhangaba. E vale lembrar que o cartão SUS é obrigatório, inclusive para quem tem plano de saúde particular. Vamos conversar com o Otávio Augusto dos Santos, que é gerente de informações da Secretaria Municipal de Saúde de Pinda. Bom, por que quem paga plano de saúde também tem que tirar o cartão SUS? Olá, a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que controla todos os planos de saúde, tanto particular e público, informou para os municípios para que faça o cartão SUS, para que o plano de saúde também possa controlar o acesso de todos os seus pacientes. Ou seja, tanto o público como o particular, a partir do ano que vem, vão ser obrigatórios já. Saiu uma portaria este ano, já obrigando os particulares a entrar em contato com os seus pacientes já, para gerar o novo cartão. Então, vários dos planos de saúde já entraram em contato com o município, com parceiros do município, e já realizaram já essa campanha. E tem prazo para esse cadastramento? O prazo determinado pelo Ministério foi até este ano, novembro deste ano. Mas ele prorrogou esse prazo, ou seja, vai estar sendo prorrogado até 2014, para que toda a população ainda que não realizou o cartão, que hoje é em torno de 10% da pena aqui em Pina, Manha Gaba, para que refaça esse cartão SUS. E quais são os documentos necessários para tirar o cartão SUS? É muito simples, eu preciso apenas do RG e um comprovante endereço. O documento sai na hora, é 100% gratuito e não tem nenhum problema com a documentação. A documentação não vai ficar no posto da unidade, ela vai sempre apresentar, vai gerar um novo cartão e vai ser entregue ao paciente. Esse cartão tem que levar, quando for fazer consulta, a qualquer atendimento na rede pública ou particular de saúde, vai ser exigido esse cartão? Muito bem lembrado. O cartão vai ser um novo documento, assim como o RG, assim como o CPF, o cartão SUS será um novo documento da população brasileira. Isso é em território nacional. Então, qualquer consulta feita em território nacional, tanto em Pinda, como em Taubaté, ou na região que próximo, vai ser exigido o número do cartão SUS. Aqui em Pinda, Manha Gaba, tem um telefone para quem quiser mais informações? Sim, o telefone mais usual pode ser na minha sala, 3644-5995. Ok, muito obrigado então pelas suas informações. Márcio Correia, de Pinda, Manha Gaba, para o Banho de Cidade. Depois de 38 anos da morte de Cassiano Ricardo, a fundação que leva o nome do escritor publica uma obra ainda inédita. Um jornalista josense que estuda a vida de Cassiano Ricardo guarda também relíquias e lembranças do poeta na própria casa. Especialista na vida e na obra do escritor, o jornalista Júlio Ottoboni estuda Cassiano Ricardo há mais de 27 anos. Foi o pai dele que mostrou os primeiros textos. Me disse, você tem a obrigação de conhecer a obra desse seu conterrâneo. Eu sou nascido em São José dos Campos. E depois também da minha atividade do jornalismo, eu comecei a aprofundar a pesquisa sobre o Cassiano, até porque o Cassiano foi um expoente dentro do jornalismo paulista e do Rio de Janeiro. É o mais versátil dos poetas brasileiros. Ele com certeza está entre os cinco maiores poetas do Brasil e com certeza está entre os 50 maiores do mundo. Em casa ele guarda algumas relíquias, como este tinteiro de cristal que era usado por Cassiano Ricardo e um texto original que foi emoldurado e se tornou um quadro. Já esta edição da obra Martim Sererê foi encontrada em um sebo e tem um significado especial. Esse livro ficou no sebo por mais de 15 anos e um dia eu fui no sebo aqui em São José e encontrei. E para minha grande e gracíssima surpresa, o livro era dedicado a um homônimo. Exatamente 30 anos antes de eu nascer. E o livro veio, um livro de 80 anos, veio parar na minha mão exatamente quando eu fazia o aniversário de 50 anos. O original da última obra de Cassiano Ricardo faz parte do acervo aqui da fundação e foi doado pela família do escritor. Para a primeira edição foram impressos 3 mil exemplares do livro. Inédita e inacabada, Desistência tem 5 capítulos que foram escritos nos anos anteriores à morte de Cassiano Ricardo em 1974. Essa publicação hoje é realmente um presente que Cassiano deixou, como diz a própria família, que quer que seja um presente para a população e para todas as pessoas que gostam de literatura. A capa reproduz a caixa onde estava guardado o original. Todo o material encontrado, escrito à máquina e com as anotações de Cassiano Ricardo, está impresso no livro. Ele escreve, inclusive, num período onde ele está um pouco debilitado e dá para perceber nas poesias dele que ele conta um pouco da própria vida e um pouco dessa debilidade e um pouco com as pessoas também que conviveram com ele. Uma obra maravilhosa. O lançamento acontece agora à noite no Sanatório Vicentino Aranha, em São José dos Campos. Vamos aos destaques do Bande Cidade desta terça-feira. Onda de explosões a caixas eletrônicos preocupa a população e as polícias militar e civil. Só este ano foram quase 50 crimes em toda a região. Neste fim de semana, três caixas foram alvos de bandidos. Concluído o inquérito do caso da agressão aos dois irmãos de Roseira. O acusado Luiz Carlos Pereira, de 44 anos, foi indiciado por dupla tentativa de homicídio, estupro e furto e pode pegar até 26 anos de prisão. Moradores do bairro Campos Maia, em Pindamonhangaba, reclamam de infiltrações constantes causadas por uma obra da prefeitura. As casas estão em estado deplorável. O Bande Cidade termina agora. Reveja nossas reportagens no site da TV Bande Vale. Acompanhe nossas redes sociais. Participe também com sugestões de reportagens. Ligue Bande para você participar 9711 1313. Assista agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Nós voltamos amanhã às 10 para 7 da noite. Espero vocês, hein? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri